Mano, sai do jogo, mano. Tenha bom senso, velho. Não é bom senso, mano. Tem que entender que alguns sabem jogar melhor do que outros aqui, pô. O mapa assim, você tem que saber usar do comecinho, eu acho, cara. Meio fácil, hein. Quinze horinhas de jogo, já dá pra aprender, velho. Tá bom, professor. Vai jogar modo competitivo, então. Eita, cuzão. Onde estão os outros dois? Não tá no cantinho, antes que você acabou de matar o cara. Tá avançando que nem... Na faca, na mão, tá certo. E o outro? Tá lá no ar. Tá mirando pro bagulho lá, não sei. Tá no campanário lá. Tá no bagulho. Tá no campanário, mirando pra portinha lá, do quartinho fechado. Vai entender, né? Tá passando. Ele não tá no pé. O objetivo é ter, ô filho da puta. O cara tá lá no... Na subidinha do carro, só a gente tem que voltar. Ali, ó, pra onde eu tô meirando? Tá indo pela base agora. Voltando. Sabe que quartinho que você sobe o carrinho e fica ali? Lá vai no pé do do brandinho? O cara tava ali, mirando pro quarto. Tô metendo a cara, morre. Tem que proteger os pontos da bomba, ô filho da puta. Bora ficar nos pontos da bomba, cara. A gente vai ficar morrendo por besteira aí. Você morre porque você é noob, não. Por ripses. C4, vem lá. C4, vem lá. Esse C4 aqui é muito legal. Não, esse é louco que tá de rua. Cara, eu vou na base com medo. Cara, quando eu consigo pular, eu travo na porta, meu Deus. Que lixo. C4, vem lá. C4, vem lá. C4, vem lá. C4, vem lá. o tapete não tem um tem um nesse quarto aí ó na direita aí boa opa o que o cara tá fazendo ali vem tô com vontade de irritar alguém como que é até 0-4 aí Falei Deve ser um dia muito tenso Não sei no jogo, mandei só no TS Me encheu o saco dele Que nem o Crimson barra 15 Falei 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 Aqui E aí O tapete tá vindo Já tá no chão aí do tapete Dois Esquerda, sua daí O lugar que eles vieram foi foda Deixa eu encher o saco do cara, sei lá Ô leito, Meister, deixa eu te contar uma história Uma vez um cara que chamava Fernandes O cara dava Denunciava todo mundo aqui Que ele achava que era hack Porque ele tem uma boa percepção pra achar os hacks Tá ligado? O que aconteceu? Ele recebeu várias Mensagens de parabéns na página do CSGO Dele falando que os hacks foram banidos Não entendo, manito Não entendo, manito Além de hack ainda é o frio da puta De argentino Que eu não tenho hack Leito Ele usa, tá usando hack Que eu não estou Dio Justo K Que eu não sei Há um 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 Vamos dar a você um BAM bem bonito, rio del puto. Pior que ele é mesmo o cara tava na base, que delícia. Aí vai todo bom pra um lugar só. Esse cara tá chamando... A gente já postou um vídeo, né? Falando pra calhar hack, sei lá o quê. Pode ser, mas Chico, no vídeo, sei lá. Tem muita evidência assim, sabe? Ah, mas eu acho que ele tá de UOL, sim. É, pode ser que tá de UOL, mas... Eu tava no SHIELD e ele sempre sabia onde eu tava. Mas em questão de mira assim, tipo, qualquer profissional consegue aquilo, né? Ah não, sim, sim, lógico. Em questão de mira o cara é ruim pro caralho. Eu só mais erro do SHIELD, cara de costa. Ah, você não morre. É, você não morre. Não morre, é, não morre. A gente planta em debaixo. A CIDADE NO BRASIL Como que tá C0-7 aí mano? Fala aí, tô a fim de encher o soco de alguém O foda é que eu não botei cabinho no microfone, eu não gosto Se não você fica assim Que foi isso, Jack? O que foi isso? 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 O conto, CSGO vai morrer na costa você vai, só pra avisar We are going to do this Let's distance our solution I am throwing smoke Quem? Que bui aí esse na porra É minha amiga, velho. Para de chorar aí. Véi, você tem 800 e poucas horas de jogo, você não sabe diferenciar um cheater de uma pessoa normal, ainda está devido a desinstalar um jogo. Será que eu não estou vendo? Será que eu estou cego? O cara matou três no Smoking aí, ele pode ter mil horas no jogo. Tem uma bola de cristal, eu tenho duas boas, mas nenhuma de cristal não. Não adianta, cara, ele é o veterano do jogo, ele é que criou o jogo, ele é foda. Criou o que? O jogo? Esse Fernandes aí, ele é o criador do jogo, ele sabe tudo. Você chora muito mesmo, velho. Os terroristas ganham! Você sabe que está indo até 40 horas de jogo? Olha, tem de pouco. Eu acho que pelo nível eu estou aceitável. Eu acho que pelo menos eu não sei. Pô, isso aí eles me fodem mesmo, velho. Olha, mate, eu fodão. Olha, mate, eu fodão. Be safe, meus amigos. Follow me. Fala. Seu slow emacos. Fala. 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 Ah, encosta de novo O som do jogo tá muito esquisito pra mim Vem comigo aqui, Jack Vamos na B Ou quanto CS e Godrop? Precisa ser 4 aí Caralho, mano Agora entrou o fadal